Minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tange e range, cordas e arpas, tímbales e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia. Bom, gente, vamos ver quem nos rege no programa de hoje. Eu tenho um projeto social, Ouvir a Vida, a gente já falou algumas vezes aqui também na TVE, que a gente trabalha música na Vila Pinto, com crianças, e volta e meia eles me dizem, Maestro, eu lhe vi na TVE. Isso é uma grande coisa, que na Vila eles também estão assistindo a TVE e estão curtindo, estão buscando descobrir coisas novas. Tá aí, o maestro Tiago Flores e o músico e compositor Flávio Adonis. E a gente começou o programa de hoje com aquela orquestra, mais do que isso, com aquele que só se reconhece como sinfonia, ou se conhece como sinfonia, Bernardo Soares, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Essa imagem da orquestra, do conserto, do conserto das coisas, da tentativa de consertá-las, da necessidade de reger isso, ela é muito viva, é muito fértil. Muita gente usou essa imagem. Mas e quando não é imagem? Quando é a coisa real mesmo? Este mundo aí, da orquestra, da sinfonia, de todas as possibilidades deste reger, a gente tem o prazer de receber alguém que pode falar, como muito pouca gente, nesse pedaço de sul da terra sobre este assunto. Tiago Flores, muito obrigado. Prazer estar aqui contigo, Demetrio. Prazer estar na... Eu falei, a FM Cultura, na TVE, né? E vamos falar sobre orquestra, sobre música, sobre carreira, etc. É isso aí. Eu me lembrei, a gente chegou a comentar que estivemos juntos lá na FM Cultura, no início do Canto do Sul da Terra, foi um dos primeiros papos que chamaram a atenção das pessoas, foi a tua visita lá. E é legal, é legal porque é o mesmo fogo mesmo, né? A gente traz um pedacinho aqui, uma chispa, uma chama e continua a mesma ideia, a mesma proposta. Tiago, tu és um cara que todo mundo vai te recordar, pensar em ti, quando pensa no teu trabalho, a partir de uma aproximação de gêneros ou de ambientes que poderiam parecer díspares ou difíceis de serem associados. E eu penso numa frase, uma frase que impressiona. E uma frase que, aliás, eu não vou dizer a quem pertence, porque tem uma briga sobre isso. As pessoas não têm muita clareza sobre a origem dessa frase. Mas é aquela história. Para reger a orquestra, é preciso dar as costas ao público. Uma frase que assusta, que parece um pouco dura e que não parece muito contigo. O que tu diria sobre isso? Essa é uma pergunta interessante. Eu não pensei dessa maneira, sim. Mas são dois momentos diferentes, né? O primeiro deles é a interação com o público, digamos. Eu chego, cumprimento o público e esse é o principal motivo que a gente está ali no palco com a orquestra. Depois, quando eu viro para a orquestra, eu esqueço o público completamente, mas completamente mesmo. Me concentro na música, me concentro nos músicos e no meu trabalho, naquilo que eu tenho que fazer. É muito interessante isso, porque terminada a música, aí eu me viro para a plateia, lembro que eu tenho uma plateia ali atrás de mim. Como está na moda dizer agora, vira a chave. É, é por aí. Vira a chave e entra numa outra história. É porque se tu começa a pensar, isso eu vejo na minha formação, eu assistia muitos ensaios e concertos de maestros, continuo dentro do possível assistindo ainda. Me incomodava quando alguns maestros, durante a regência, davam uma olhadinha para trás, para o público, faziam alguns gestos assim, que era para mexer com o público e não para o trabalho que a orquestra precisa do maestro. Senão, não tem que estar ali. Ela precisa da concentração dele, das indicações dele e tudo, tudo que a música exige, né? Então, me incomodava isso. O maestro, de vez em que eu olhava para trás, olhava para a plateia, eu já me aconteceu de olhar para trás, mas, tipo, alguém está conversando bem pertinho de mim, ali na plateia, e começa a me incomodar. Aí eu dou uma olhada séria. Uma fuziladinha de olhar, de leve. Exatamente, uma fuzilada, porque desconcentra a gente. Desconcentra a mim, e às vezes, eu até estou concentrado, eu vejo que o músico está olhando demais para alguma coisa, tem alguém na plateia fazendo alguma coisa muito exagerada. Porque se é um pouquinho, tudo bem, passa, passa batido. Mas a pessoa conversando perto e não para de falar, isso incomoda. E mesmo, puxa, tu fazes tantas atividades, tantos concertos ao ar livre, em ambientes, em que a gente pode aceitar um relaxamento maior na atitude do público, mas tem gente que realmente se desconecta e atrapalha quem está ali na volta. Esta frase com a qual eu te provoquei, ela me impressiona muito. Ela me impressiona muito, é incrível como a tua resposta sintoniza com a frase mesmo. O cara que escreveu devia estar pensando nisso. Olha, tem um momento em que eu não posso estar lidando com tudo que está aqui nesta sala ao mesmo tempo. Eu acho isso muito interessante. Mas por que eu acho uma frase tão provocativa? Porque a gente pensa muito numa ideia de poder quando fala sobre o regente. Olha as palavras, o diretor da orquestra, o maestro, que é uma palavra irmã de mestre, tem um poder muito grande ali. E é uma coisa que tu, na tua forma de ser e na tua forma de trabalhar, quebras deliberadamente. O público está muito presente contigo, está muito ao teu lado. Tu está muito nos ambientes da cidade, do Estado e tal. É um pouco por isso que eu falo. E é interessante pensar que essa orquestra que tu estás regendo, ela sim está de frente para o público. Então tem uma espécie de modéstia. Ele tem uma hora em que é que nem o juiz de futebol. É melhor eu não aparecer muito e fazer o que é necessário, que tudo vai dar certo. Olha, se faz um paralelo muitas vezes com o técnico de futebol, e do juiz também, também é interessante. Esses dois paralelos são legais. O técnico de futebol, quando algumas entrevistas me perguntam sobre isso, como é que funciona o técnico? Essa questão do maestro que está em campo. E tem algumas coisas bem interessantes mesmo. O principal trabalho do maestro com a orquestra é no ensaio. Tu trabalha no ensaio tudo o que tu quer fazer na hora da apresentação. Dependendo de algumas coisas, tu nem precisaria estar ali na frente, tanto que tu trabalhou no ensaio. E o técnico de futebol também. Ele tem que saber trabalhar, tem que fazer treinos muito bem aproveitados. Eu penso, por exemplo, a orquestra, a gente fala, por que tem que ser tão bem aproveitado? Porque é caro. O ensaio da orquestra, cada minuto com uma orquestra na frente, é caro. Tu imagina o quanto é caro com um jogador de futebol, que um jogador paga uma orquestra inteira. Então, o técnico tinha que ser muito, muito, muito especialista e saber muito bem o que faz. Ele tinha que levar para os treinamentos dele a coisa de uma maneira tão rígida, tão elaborada, que nem o maestro de uma orquestra faz, para que isso dê esse resultado. Então, eu até vou aproveitar e falar assim, por exemplo, eu acho que o Renato não sabe ensaiar. Ele não sabe treinar. Tem coisas óbvias que tu vê durante... Está faltando ensaio. Tu vê no campo que a coisa não está organizada. Faltou trabalho ali. Faltou não saber marcar, não saber marcar em equipe. Uma coisa é marcar individual, agora é em equipe. Então, a mesma coisa que eu vejo que o músico está tocando de uma maneira não uniforme com a orquestra, que não está assim, eu não falo em nada. Deixa assim, deixa passar. Chega na hora do concerto, vai sair assim também. Então, o trabalho no ensaio é muito sério. Tem que pontuar cada coisinha que não está no discurso que se quer. Exatamente. Então, tu programa o número de ensaios necessários para a dificuldade do concerto. E ali tu trabalha rigidamente, aproveita cada minuto. É claro que, de vez em quando, rola uma descontração, são três horas de ensaio. O momento tem que dar uma relaxada. Mas durante, digamos, 90% do tempo, é muito sério. E os músicos levam muito a sério também o trabalho ali do ensaio para que se consiga um resultado bom, no mínimo bom. Esses dias eu vi, acho que é interessante comentar, um cara falando que o músico é vagabundo. E aí ele começa a dizer assim, olha, o que é um patamar bom para um cara que trabalha em uma empresa? De um a cinco. Se ele tiver um quatro no desenvolvimento dele, quatro e meio na empresa é muito bom. Para um músico, quatro e meio não serve. Tem que ser cinco. A gente trabalha para não errar. Trabalha para ser perfeito. Então, se as pessoas fizeram quanto um músico, esse vagabundo é uma coisa que surgiu, não sei de onde, mas não tem nada a ver com o trabalho do mundo. A gente trabalha para não errar. Sem dúvida. Um preconceito danado e um preconceito super presente. Pois é. E quais são os técnicos que te ocorrem? Isso é muito chato, porque daí você fala e vai ficar gente de fora e tal. Mas os técnicos, entre aspas, os regentes, os diretores, os maestros da tua vida que vêm na tua cabeça como caras que fazem o que tu acabaste de definir. Eu sei da tua formação longa com Arlindo Teixeira, por exemplo, que é um cara que quem assistia a coral conhece muito bem. Mas, enfim, puxei um nome, mas tu tens muitos nomes com os quais tu trabalhaste, que te influenciaram, que são referências. Quem são os grandes técnicos que te ocorrem aí? Importantes para mim, além do Arlindo Teixeira, foi meu professor de regência, tanto de coral e orquestra. Eu assisti muitos ensaios também, do Davi Machado, aqui com a OSPA. Ele era muito bom. Davi Machado era muito bom. Eleazar de Carvalho, assisti muitos ensaios dele também. Então, foram muito importantes. O Karabi Cheves, que é um baita maestro brasileiro também. Dos atuais, assim, eu gosto também, como todo mundo gosta, do Duda Mel. Acho que ele é um super maestro, sensível, assim, sabe trabalhar muito bem. O Abado, foi um grande maestro que eu também me inspirava muito nele. E minha formação na Rússia também, né? O meu professor, o Vitor Fedotov, assistia muito ensaio dele, concertos dele. Então, esse foi um dos que mais me influenciou mesmo, assim, porque eu fiquei dois semestres lá na Rússia. O cara, se tu colocaria a tua equipe do coração, que eu estou querendo imaginar, que seja o Grêmio, essas autoras, depois do comentário dele, sob essa batuta aí. Sim, exatamente. Gostaria que eles se inspirassem nisso, né? De ir para os treinamentos e a parte individual também, porque isso na orquestra é a mesma coisa que no futebol. o músico faz o seu treinamento individual, ele estuda as partes, ele leva para o ensaio estudado. E ali no ensaio, a gente trabalha o conjunto. Sai dali do primeiro ensaio, ele volta para casa e continua estudando. Bom, isso aqui eu tenho que passar mais um pouco que não ficou bem bom no ensaio. Então, no futebol também, o jogador tem que fazer o seu treinamento individual para depois fazer a parte em conjunto. Então, alguém que... Porque esse negócio do motivador, o Renato é o motivador. Vem cá, Tchê. O cara ganha um milhão por mês ou 500 mil por mês, 200 mil que seja. Imagina nós nos compararmos com um cara ganhando 200 mil. E está sem motivação. E não tem motivação. Tem que até motivar esse cara. A orquestra, os músicos ganham, digamos, 5, 6 mil, 10 mil, sei lá, no mês. E não precisa mais motivar ele. Ele sabe que a obrigação dele é tocar bem. e ele vai tocar bem. Basta o maestro dizer, olha, vamos afinar melhor, vamos estudar isso aqui em casa para o próximo ensaio. E eles vão fazer isso. E ele está com o público na frente dele, que é a sua razão de ser e é para quem ele tem que dar o melhor. Claro que os músicos sabem disso. Tu separaste para nós, a nossa pedido, um jogo treino sensacional. Por que eu digo jogo treino? É jogo jogado, redondinho, lindo, mas que também nos ajuda a chamar o pessoal que está assistindo para uma atividade, uma nova atividade tua, que tu não para quieto, por sorte. E a gente pediu um momento, uma música, um vídeo para a gente mostrar para o pessoal. Fala um pouco sobre essa tua escolha. Eu escolhi Because, dos Beatles, que ela está sendo executada no estilo barroco, com cravo, com alguns instrumentos que se usam no período barroco, cordas, oboe, e tal, com uma cantora, uma soprano, que é a Cintia de los Santos, daqui, e um contratenor, magnífica, excelente, e canta muito bem o barroco, e um contratenor, que também é uma voz bem característica do período barroco, que é o Paulo Mestre. Porque é um show que eu fiz e vou repetir, dia 25 de agosto, agora desse ano, no Araújo Viana, onde eu pensei esse show utilizando a música dos Beatles para contar um pouco da história da música. Então, eu começo com uma obra renascentista, um madrigal renascentista, nesse estilo, depois por barroco, depois a gente faz no estilo clássico, como Mozart, depois Schubert, depois romântico, século XX, século XXI. Então, em vários estilos, a gente vai contando a história da música com os instrumentos da época. Na Renascença, vamos usar a flauta doce, depois, no barroco, vamos usar o oboé, as cordas, o fagote, tem tímpano também, que a gente já tinha no período barroco, depois os instrumentos vão entrando, vai ter o clarinete, depois vai ter o trompete, a trompa, o trombone, então a orquestra vai crescendo, como foi na história da música. Ela foi crescendo e a gente vai chegando mais perto do século XX até explodir. Então, não vou contar tudo, porque é um show sensacional. que bela ideia essa linha e um pedagógico rico, bacana, extremamente agradável para as pessoas em função de usar os Beatles. Vamos ver esse barroco Beatle, então. A CIDADE NO BRASIL Because the world is one, it turns beyond, it turns beyond. Because the world is one. Because the world is one, it blows my mind, it blows my mind. Because the world is one. Oh, glory is old, glory is new. Glory is us, glory is new. Glory is new, glory is new. Amém. Amém. Espetacular, né? Espetacular e eu fiquei escutando e pensando aqui que são caras que vem do mesmo caldo de cultura desse rigor que a gente costuma associar à música mais formal, à música de concerto, a gente está falando desses solistas. Agora, você já fizeste trabalhos de orquestra com muita gente do popular, o que acontece? Tu encontras esse mesmo rigor ou, às vezes, tu não encontras, tu está com um personagem que tu coloca numa posição central ali que é mais informal e tu tem que resolver isso como maestro e com a orquestra? Como é que funciona esse encontro com o popular, que, afinal de contas, chama tanta atenção das pessoas? Bem, a orquestra faz séries diferentes. A gente tem uma série no Juvenil, que uma vez por mês, ali a gente normalmente faz música chamada erudita. É muito difícil classificar, então, música clássica, vamos dizer assim. E, de vez em quando, também coloco ali nessa série alguma música popular. Mas, ali, a gente trabalha mais essa música erudita do barroco até o contemporâneo. Mas, a gente tem a série de concertos populares que a gente vem fazendo desde 1997. A orquestra tem 28 anos, então, há 27 anos eu faço música popular. Então, claro, já fiz com muitos artistas. E alguns, agora vou chegar na tua pergunta, alguns meio que se borram. Então, claro, bem isso, né, de por que com a orquestra eu não posso errar, não sei o quê, e fica aquela tensão, assim. Então, chegam para o ensaio, meu Deus, né, muito duros, assim. Então, alguns eu tenho que chamar para mim, vem cá, olha aqui, ó, tu te solta. Deixa comigo, com a orquestra nós vamos te acompanhar, não te preocupa. Te solta, faz o que tu faz normalmente. Porque eu me dei conta que alguns ficavam muito trancados, mesmo em shows, né. Então, à medida que eu fui fazendo shows dessas diversas tribos diferentes da música popular, eu já tive, eu fui falando já antes do primeiro ensaio para eles, olha, tu vai fazer a tua música. A estrutura da música é essa aqui, é a mesma que tu faz lá, só que a orquestra vai te acompanhar. Mas tu fica bem à vontade, porque as pessoas querem ver o artista tocando, e não alguém tá engessado porque vai tocar com a orquestra. Então, à medida que eu já converso antes e vou, o músico já vai chegando mais tranquilo para os ensaios. Eu te ouço dizer isso, e muita gente que tá escutando, que tá assistindo, vai pensar o mesmo. Quem tem alguma proximidade com o mundo da noite, da música da noite, essa mais intuitiva possível, que vai acontecendo. Como a gente escuta das feras da noite, vai que eu vou atrás, eu te acompanho, não te preocupa, canta. Vai do teu jeito, na tua divisão, na tua dinâmica, no teu andamento, que varia, porque quando se tá na noite, no momento da música popular e tal. E é interessante um regente de orquestra, com uma orquestra por trás, dizer a mesma coisa. Fica tranquilo e deixa que a gente acompanhe como deve ser. Claro, porque tu imagina, uma das coisas que a gente trabalha muito, isso em qualquer estilo musical, é deixar que a música conduza, e não os compassos que estão ali, e a coisa dura, métrica, que a gente tem que deixar a música acontecer. Tem que respirar pra música acontecer, você tem que dar uma segurada de vez em quando, e você vai acelerar um pouco. Isso é o trabalho que o regente tem que fazer junto com a orquestra. Então, com a música popular, imagina que não fosse fazer isso, né? Então, a gente já fez concertos no estilo com rock, bandas de rock, ou clássicos do rock de todo gaúcho, nacional, internacional, música regionalista, com muitos artistas importantíssimos aqui, da nossa música regional. Também, a música latino-americana, como a gente conversou agora, pouco antes, sobre Mercedes Sousa, a gente já tocou, e assim a gente vai entrando em diversos gêneros musicais. E em todos eles, a gente tem que buscar a característica mais forte daquele gênero, né? Também, a orquestra não pode tocar tudo igual, vai tocar rock, vai tocar música, o samba. A gente vai fazer um show de samba esse ano também com a Roberta Sá, clássicos do samba, no Araújo Viana, em setembro. Então, assim, todos esses estilos, eles exigem que cada um tenha uma característica diferente. Então, eu, por exemplo, quando preparo uma bossa nova pra tocar com a orquestra, se a orquestra não tá, eu tenho que dizer, olha, nós temos que ter uma certa malemolência aqui, porque não pode fazer... Tá, 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 tá... Tô todo durão, né? Tô todo durão, né? Tá, 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 tá... Então, eu canto pra orquestra, a orquestra vai entrando... Uma orquestra com cintura. Claro, porque, imagina tocar uma bossa nova toda dura, é horrível, né? Tem que dar o tempo da música, tem que... Isso, como a orquestra da Ubra já tem tocado isso há muitos anos, ela já tá, com um trabalho diferenciado das outras orquestras. Ela toca qualquer estilo já, como a gente pretende que essa música aconteça realmente dentro das suas características. Então, isso, depois de 28 anos tocando juntos, a gente consegue, vamos dizer, fazer o rock, fazer o samba, fazer a bossa nova, fazer a música regionalista, cada uma com as suas características próprias. O que me parece legal, dessa descrição que você fizeste da orquestra, do seu trabalho, desse resultado, eu sei, todo mundo sabe aqui, o reconhecimento do público a isso. Como o público escuta isso que você está dizendo, essa versatilidade, enfim. Mas o que eu acho legal, e quero comentar contigo, é que não parece ter uma hierarquização, no tipo, vejam, a música culta está chegando... Eu me lembro muito da universidade, quando a gente falava que tinha que abrir a universidade para as outras manifestações e formas de pensamento, mas não pode ser aquela coisa, está bem, vou conceder a aproximação da música culta à música popular. Não é isso, para ti, isso não está hierarquizado. E tu, pessoalmente, circulas... Eu me lembro da tua curtição do Canto do Sul da Terra, por exemplo, tu circulas entre esses estilos como um ouvinte e como um admirador também. Então, não tem aquela coisa de, olha, isto tem alguma valoração maior do que aquilo. É, isso é uma colocação muito importante que tu fizeste, porque eu me lembro, na faculdade, na década de 80, quando eu estava fazendo curso de música, descomposição e fiz regência ali, alguns professores tinham muito preconceito com a música popular como se ela fosse inferior. Então, isso em algum momento me afetou um pouquinho, mas depois eu consegui... Uma das coisas que me interessaram, depois que eu terminei a faculdade aqui, dois anos depois eu fui para a Rússia. E eu vi um interesse muito forte deles na música popular brasileira. Eles queriam conhecer, porque lá tinha gente do mundo inteiro estudando lá. Queriam convencer como é que funciona essa harmonia aqui da Bossa Nova e tal. Eu não conheço isso aí. Daí eu mostrava no piano, olha só como é que são os acordes, como é que é o encadeamento. Que troço rico, Tchê! Que coisa rica essa harmonia brasileira e o ritmo brasileiro. Então, fui me dando conta o quanto, quanta riqueza nós temos na nossa música. Se for falar em termos de diversidade no Brasil, pegar só o Nordeste, os ritmos que tem no Nordeste, meu Deus! É uma coisa impressionante. é um mundo. Então, a música popular, dita popular, ela não é melhor, nem pior, nem menos, nem mais, que a música erudita. Agora, claro, você tem que diferenciar. Você pega uma sinfonia de 30 minutos com uma obra de 3 minutos popular, lógico que a de 30 minutos tem muito mais coisa para dizer do que aquela de 3 minutos. Mas, então, eu junto 10 de 3 minutos, que vai dar uma riqueza igual a de 30. Então, a gente tem que se abrir para isso e entender. Tem que entender. Eu vejo alguns maestros que não entendem da música brasileira e aí eles menosprezam porque não conhecem. Eles conhecem pouco. Eles têm que estudar um pouco mais para ver a riqueza que tem a música popular brasileira, a música tocada nos diversos estilos aqui. Uma riqueza que vai aparecer, vai ficar evidente, como também de outros estilos não brasileiros, como algumas coisas que a gente citou aqui, a partir da inteligência e da sensibilidade de um trabalho como este. Tiago Flores, muito obrigado. Pô, grande prazer conversar contigo e estar aqui na TVE, né, conversando com uma... Eu fico muito impressionado. Só um último, uma coisinha que eu acho muito legal. Eu tenho um projeto social, Ouvir a Vida, a gente já falou algumas das vezes aqui também na TVE, que a gente trabalha música na Vila Pinto, com crianças, e volta e meia eles me dizem, Maestro, eu lhe vi na TVE. Pô, isso é uma grande coisa, né, que na Vila eles também estão assistindo a TVE e estão curtindo, estão buscando descobrir coisas novas. Nós estamos virados para eles, como tu também, né, como um bom maestro, como os trabalhadores da cultura, em um ambiente público. Muito obrigado mais uma vez. a gente vai para aquele nosso intervalo de sempre e, como sempre, vamos levar a palavra. Para contemplar a grama de uma orquestra, ia de ônibus em busca de um sonho, o osso da luz ou o som das sombras sobre um corpo desnudo. E uma moça com uma bicicleta de fumaça ficou paralisada como um cravo nas mãos de um louco. Caminhava, pisando a grama de uma orquestra e seus olhos azuis roçaram minhas pupilas. A CIDADE NO BRASIL Silêncio Silêncio Mãos vazias Sem palavras Insanos Os teus gestos Quase nada Só estás Quando te invento Não existes São tuas as canções E todas tristes Solstício O dia vem e nunca parte Impede Que a noite dobre o pano claro Verão Que seca o desejo Ausência A rua cheia E eu não te acho Se tens Guardado Mais um segredo Tardio Inatingível Tão teu Um fardo Derrama em minhas mãos ainda Que tarde Acaricio O adeus Mas não O medo Mas não O medo Mas não O medo Solstício O dia vem e nunca parte Impede Que a noite dobre o pano claro Verão Que seca o desejo Ausência A rua cheia E eu não te acho Se tens Guardado Mais um segredo Tardio O inatingível Tão teu Um fardo Derrama em minhas mãos ainda Que tarde Acaricio O adeus Mas não O medo Derrama em minhas mãos ainda Que tarde Acaricio O adeus Mas não O medo Mas não O medo Mas não O medo Ah O medo Não Nada mais natural Para nós Depois Para continuar Com aquele papo Com o Tiago Com aquele assunto Com aquela onda Do primeiro bloco Do que a gente ter Um cara Que é um grande representante Da música popular Do Rio Grande do Sul E do músico popular Do Rio Grande do Sul Também E isso com muita história Muita escola em cima Muito obrigado Flávio Adonis Obrigado Demetrio Obrigado pela oportunidade É um prazer Estar aqui contigo Pois é Eu vi Tu Tu conheces Tu Enfim Te das com o Tiago Vocês se encontraram aqui Na trastenda No bastidor E a gente Vinha falando Sobre essas histórias Essas fronteiras Esses limites Entre popular E culto Isso e aquilo E eu conversando contigo Puts É claro que eu sei Também estava lá Da tua escola Noite dos anos 80 Muito clara Muito tua Muito Um caminho muito consolidado Já desde ali Mas tu está me contando Também Sobre o teu O teu caminho Na música formal Na música estudada Na música erudita A gente não sabe Como chamar isso A música Enfim Formal Vamos chamar de formal Tu também Tivesse essa inserção Como é que é isso aí? É Eu estudei Eu estudei violão Então no Instituto de Artes Da URGS De 84 A 87 Eu acho Eu já tocava em bar Violão e voz Em Canoas A minha cidade E entrei na faculdade Jovem 19 20 Assim E Foi um pouco difícil Assim Esse choque Cultural Vamos dizer Porque Eu vinha De uma família De músicos De baile Os meus tios Por parte de mãe Tinha um grupo De baile Lá no interior De Encruzilhada do Sul E nos Saraus e festas Em casa Eles tocavam Aquela coisa As marcha-rancho Essas coisas todas O meu pai Ouvia muita música Sertaneja Muita música gaúcha O sertanejo Aquele Acho que Basicamente Do interior de São Paulo E de Goiás Lá Tonico, Tinoco Essas coisas A minha mãe Já ouvia Um pouco mais Roberto Carlos E tal E eu comecei A tocar em bar No começo Dos anos 80 Eu tocava em bar Nelson Gonçalves Tocava essas coisas Todas Porque antes Daquela onda Do rock nacional Que começou em 85 Antes disso Era música de bar Ronda Essas coisas Um pouco de cotovelo Exatamente E na universidade Para estudar violão Foi muito importante A gente se dá conta Do que o ensino formal Nos ajuda também Mas o ambiente Na universidade Era um pouco hostil Para quem vinha Da música popular Eu sei de várias histórias De ir a vias de fato Cada um defendendo A sua escola Se tiver que ser no tapa Será E se falar em jazz Também Era raro Porque o foco Era total Na música erudita Mesmo E com um lance Meio preconceituoso Tu achavas Meio Tipo Olha Isso é menos música Do que isto Que eu tenho Para te mostrar É Assim Não era Pelo que eu me lembro Não era Muito aberto Isso Era um pouco velado Pelo menos a experiência Que eu tenho Mas eu sentia Isso Eu sentia isso Que era um pouco Eu acho que de uma certa maneira O Tiago falou nisso também Mesmo sendo Vindo daquela tradição De fato De fato É uma briga lenta E é uma briga Que se faz Com trabalhos bonitos Assim Mostrando que não é preciso Ter esse distanciamento Eu tenho uma coisa Meio suspeita Que é a minha geração Que é a mesma tua Então eu tenho Então eu tenho a sensação De que os anos 80 À noite Os bares Foram uma coisa Muito intensa E muito forte E muito importante É fácil a gente ver Que dali saíram Grandes nomes Grandes figuras Da nossa música Mas talvez Isso já acontecesse antes Numa medida Que eu não conheço Por uma questão De idade E nada mais Mas como é Que era esse trabalho Por exemplo Não havia estrutura Nem grana Nem de parte das casas Nem de parte dos artistas Para fazer grandes formações Grandes bandas Grandes experiências Esse formato Violão e voz Se consolidou muito Naquele trabalho de noite Como é que era Esse teu início aí De quem tu lembra Nesse meio Nesse ambiente O que tu falaria Da noite dos anos 80 É um Para mim Foi uma grande escola Uma grande escola Onde eu estava Em pleno Exercício De aprender O instrumento E aprender A cantar E aprender A me comportar E a me expressar Como músico E como cantor Enfim E se fazia isso Três, quatro vezes Por semana Valendo Com o público Não tinha teste Era tu vai lá E toca E se as pessoas Não gostam Na hora Tu tem que fazer Alguma coisa Muda O repertório E não pensa Que não vai ficar claro Que elas não gostaram Porque elas deixavam Isso bem claro Ficava óbvio Eu comecei a estudar Violão Com um professor Lá de Canoas O Catulo Flores Para fazer A prova Específica Da URGS E o meu professor O Catulo Ele tocava Num bar lá O Terrace Talia No começo No começo dos anos 80 Ali 82 80 E eu assistia Ele lá no bar E por alguma razão Ele foi sair do bar E ele me indicou Então eu Eu entrei Substituindo O meu professor No sábado à noite Era a noite de gala Responsa total E o repertório Algumas coisas Eu defini com ele Por exemplo Ronda Tinha que fazer De noite Eu rondo a cidade Isso era clássico Todo mundo aplaudia Bebia E tal Era a vibe da época Foi uma escola Isso foi Quando começou A onda do rock nacional Ali Paralamas Titãs Eu não sei O que aconteceu Com a audiência O público Passou a ficar Um pouco mais barulhento E eu decidi Então Mudar de formato Eu montei Um trio Eu larguei E o violão Fui para a guitarra Chamei um baterista E um baixista Porque eu não estava Mais me divertindo Fazendo a coisa Já estava ficando Um pouco difícil De contornar As situações E com a banda Eu digo Quer saber? Agora a gente vai Se divertir aqui Com mais som Com mais volume Até porque A condição do cara Sozinho ali Quando não está legal Quando não está ideal É muito pesada Muito solitária Esse músico ali na frente Que está vendo Que as pessoas Não estão prestando atenção Ou até eventualmente Estão sendo desdenhosas Aquele cara Que levanta de costa Para ti Assim na frente Do palco E grita Alguma coisa Para o garçom Eu digo Puxa É muito pesado De fato Para quem está sozinho E tu falasse No começo Os lugares Não tinham estrutura De som Eu lembro Que eu levava O meu violão E uma caixinha Amplificada E um microfone E era isso Era tudo ali Então Para a gente competir Em volume Com uma casa cheia De gente conversando Fumando Era uma zona Aquilo E de fato Quando se estabelecia Uma conexão E isso é muito interessante Porque a gente No mesmo bar Geralmente o mesmo público Com alguma variação Mas tinha noites Que eram muito legais De tocar Rolava uma sintonia E as pessoas Cantavam junto E tinha noites Que eram muito difíceis Estranho Tu me fizesse lembrar Uma coisa Que tinha uma técnica Quando a gente via A gente estava competindo Com o público Estava querendo cantar Mais alto Aquilo ficava meio difícil Porque a gente não ia ganhar mesmo E ficava perdendo A possibilidade De se divertir Aí a gente baixava Bem o volume E as pessoas ficavam Curiosas O que é que está havendo E aí ficavam quietas E escutavam Quando a gente baixava Elas baixavam também É o que eu pretendo fazer agora Vou ficar quieto Para ver se tu toca Mais uma para nós Era diferente Antes de você chegar Eu já nem me lembro A cor do teu cabelo Antes do tempo pintar Eu não via nada Do que aprendi a ver Junto dos seus olhos Coisas que estiveram Duas mãos Duas mãos a contemplar Que pousavam perto E eram pra eu segurar Era tudo pouco Era tudo pouco Antes de você trazer Tudo quanto tinha Tudo quanto tinha O negro dos meus olhos Se tornou o céu dos seus E o final dos dias Era sempre igual Noites como as outras Porque não havia Nada esperado Breu Cheiros diferentes Que hoje sei colecionar Janelas abertas Pra fazer a luz entrar E ficar na pele Nua colorida e sã No raia do dia Sua todas as manhãs Que bonito Que bonito Me dá mais lugar ainda Pra pensar No que eu queria te comentar E te perguntar Tem um salto aí, né? A gente falou desses inícios A gente falou daquele ambiente Mas aí tem um salto E esse salto Pode ser quando o cara Não vai mais cantar ronda Ou só ronda E vai cantar suas coisas Vai mostrar a sua marca A sua criação A sua composição Esse é um salto E o outro salto É o registro A gravação O disco Que pra gente Era uma coisa Tecnicamente mais difícil Naquela época Mas que artisticamente Continua sendo uma coisa difícil É um parto e tanto, né? E são quatro Os teus discos já Se eu não estou enganado Fala um pouco Desse lance Da tua composição E dos teus discos Então, dá pra fazer Um link ali Quando eu comecei A tocar na noite Eu já era compositor Comecei a compor Com 14 anos É uma história Engraçada Até porque Eu ganhei o meu primeiro violão Com 14 anos Não sabia nem afinar E um vizinho da frente Sabia tocar E eu levei lá Ele afinou pra mim E me ensinou O Mi maior E o Lá maior E eu fui pra casa Mi maior Lá maior E eu queria tocar As músicas que eu ouvia no rádio Nenhuma se encaixava Nesse negócio aqui, né? Mas como é que é? E aí eu disse Pô, aí começou a ficar chato A coisa, né? Aí eu passei então A inventar As minhas músicas Já tinha a coisa De querer fazer música E é engraçado Que com dois acordes Eu fiz várias músicas Imagina um poema Escrito por alguém De 14 anos Era uma coisa Realmente inicial E o meu vizinho Me ensinou Uma feita Um C7 E aí se abriu Um outro leque De possibilidade Agora tá feito Pra que que eu vou? Então Quando eu passei Pra escola de bar Era muito difícil Tocar as minhas coisas Porque as pessoas Querem ouvir O que tava no rádio Na época, né? Então Mas eu Eu já passei A fazer shows Em escolas E tal Ali naquela época Quando eu migrei Pra essa formação Tocando guitarra Já tinha Já tinha Uma banda Então a gente Ensaiava As minhas coisas E eu fazia Em alguns lugares Comecei A fazer shows Em teatros Em Porto Alegre E em 90 No começo de 91 E eu decidi gravar O meu Primeiro disco Que é o Que é o Beijo de bailarina Vendendo bônus Porque é como se fazia Pra Estúdio era caro E tal, né? Fiz esse processo O disco Saiu Em 93 Enfim Eu fiz várias coisas Vários shows E tal O segundo disco Saiu em 99 O compositor Vai se aprimorando Vai com a Com a estrada Então eu fiz Esses dois álbuns E E Fiquei um bom tempo Sem produzir Nada de 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 gravações Assim Eu Eu montei um estúdio De gravação Em Canoas No comecinho dos anos 2000 E passei A trabalhar com produção A fazer arranjos Pra outros músicos Enfim E em 2012 E 2015 Eu lancei dois álbuns infantis Que é o Que chama Som na Escola O primeiro Só com Músicas Sobre o tema Alfabetização A gente fez Uma pessoa Da pedagogia Que me Apoiou Muito ali E Isso foi lançado Na Feira do Livro De Porto Alegre Tem um livro Também E Em 2015 Saiu O segundo volume E E é isso Assim Hoje No período Da pandemia Eu lancei Três singles E aí já Nesse formato Que a gente Manda Para um lugar Que não existe Que é A nuvem E E as coisas Parece que são Assim Agora Parece que sim Eu fico pensando Sabe no que Vou até ser indiscreto Mas vou ser indiscreto Dentro do que Do que é o meu repertório Entre aspas Como músico Que é legal Que as pessoas Pensem nisso Imagina um cara Com Com o que vocês estão vendo Da qualidade Da qualidade De canto De criação De composição Do Flávio Ele quer mostrar A sua criação E ele quer mostrar Também a sua performance Essa história De as pessoas Quererem ouvir Só o que Conhecem E são apaixonadas Às vezes É extremamente frustrante Para quem tem Um ponto de vista Mais artístico Porque Se eu subir A um palco E cantar Merceditas Eu sei que vão Aplaudir Antes de escutar Tem gente Que gosta De fazer isso Já ganhei O pessoal Mas foi só Começar aqueles Compassos ali Sucesso garantido E não é assim A gente tem um trabalho Para mostrar Tem algo para fazer É interessante Pensar Que tu Como outras Pessoas Que andaram Por aqui É um artista Que depois Foi para a gestão Cultural Lá na tua cidade Pensando Sobre Qual é a melhor maneira Afinal de contas De mostrar A melhor cultura As melhores manifestações Da cultura Como é que foi Isto para ti Na tua cabeça Na tua formação Talvez até Chuto eu Na tua música Então Eu como músico De canoas Daquela cidade Eu e Outras pessoas Da minha geração De várias linguagens Do teatro Do teatro de bonecos Da literatura Enfim A gente passou A reivindicar Para o poder público Na época Lá No comecinho Dos anos 80 Isso Espaço físico Local Um teatro Sei lá De 80 lugares Que fosse Algum espaço Para que Para que Essa População De artistas Pudesse mostrar O que vinha fazendo E E Isso era Muito difícil Naquela época Ainda Era ditadura 82 83 Quando Esse meu grupo Lá Começou a se Movimentar Isso foi desencadear Na eleição Do prefeito Jairo Jorge Em 2009 Que criou Então a primeira Secretaria de Cultura Do município Até então Era Era sempre Um apêndice Da educação Do turismo Enfim Do esporte Lazer Aquelas coisas Que eles põem A cultura ali E ele chamou Jefferson Assunção Para ser o secretário Que me chamou Para ser o adjunto Então a gente passou Eu passei lá Quatro anos O Jefferson saiu No final de 2010 Para vir Para o estado E a gente tinha Uma Um conceito geral Assim De que Quem faz cultura Não é o estado Não é o município Quem faz cultura São as pessoas Então É função Do gestor Abrir possibilidades Abrir caminhos Para que essas coisas Aconteçam Isso a gente fez Em quatro anos Foi uma revolução Na cidade A gente fez Mais de 500 shows Lá A gente Transformou Uma feira do livro Cujo investimento Era de 50 mil reais Para 500 mil reais E se tornou A segunda maior Do estado Isso não foi Pouca coisa E fizeram Entre outras coisas Uma releitura Se é que é a melhor Palavra Da Semana Farroupilha Que foi Super interessante Inteligente Eu tive a ocasião De participar Flávio Adonis O tempo No nosso garrão Muito obrigado Obrigado a você Obrigado ao espaço Aqui Uma delícia Aberto Aberto teu A gente vai encerrar E é claro que vai encerrar Escutando um pouquinho Mais do Flávio Ficamos por aqui? Ficamos Mas vocês sabem Nós Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos Do Sul da Terra Por onde terei andado Lugares sem cheiro Sem cor E quantos anos passaram Assim que o outono se for Os beijos bons deixam o gosto Gravado em nossa memória Se o vento bate no rosto Preciso te agasalhar Faz frio o café Essa cidade se ilumina Pra eu te ver Chorei Dormi Sonho que bebo um caputino Com você Faz frio O café Essa cidade se ilumina Pra eu te ver Chorei Dormi Acordo e sinto em minha boca O gosto De você Os beijos são de chocolate Derretem na nossa boca Precisam ser como a arte Verdade em qualquer lugar Amém Os beijos bons Deixam o gosto Gravado em nossa memória Se o vento bate no rosto Preciso te agasalhar Faz frio Faz frio o café Essa cidade se ilumina Pra eu te ver Chorei Dormi Sonho que bebo um caputino Com você Faz frio o café Essa cidade se ilumina Essa cidade se ilumina Pra eu te ver Chorei Dormi Acordo e sinto em minha boca Dar περιçang Nos cantos nos cantar Se o vento mantém Não pode acreditir Ar Abbordar Não pode acreditá-se Obrigado.